E aí, galerinha do canal The Brother, canal The Brother artesanato, né? Eu ia falar canal The Brother Brasil, olha. E aí, galera, boa tarde, muita água, muita chuva, não para. Bom, pessoal, vamos finalizar o trabalho em cima do vaso V2, beleza? Feito com cimento, vazio para as plantinhas verdadeiras, quem gosta de lidar com terra, com plantas aí. Beleza? E conforme nós falamos, nossa finalização, nós íamos pintar o vaso de três cores diferentes. Uma, nós vamos fazer do mesmo modo como eu fiz o outro lá, cinza e preto, porque foi um pedido, a pessoa pediu para fazer, que ela queria estar olhando, né? O outro, eu falei que ia fazer vermelho e vamos fazer as ranhuras em branco. E o outro, nós vamos inverter. Vamos fazer em branco com a ranhura vermelha, beleza? E como cobertura, a gente vai usar o verniz e a resina, para quem quiser, uma coisa ou outra, beleza, pessoal? Bom, é fundamental, pessoal, após concluir lá a parte de cimento, lixar, você entrar com um fundo branco em todos os vasos, beleza? Por quê? Porque o fundo branco, na verdade, ele realça a outra cor que você vai aplicar, beleza? Vai ser um vasinho de cimento para as plantas verdadeiras, mas nós vamos utilizar a tinta PVA, a tinta base de água. O pessoal falou, pode? Sim, pode, porque o que importa é a cobertura que vai vir em cima dela depois, que é o caso da resina ou do verniz, beleza, pessoal? Então, vamos lá concluir essas três cores aí, beleza? Vamos dar uma adiantada aqui, para a gente estar fazendo um passo a passo aqui, beleza? Bom, pessoal, o primeiro tom que nós vamos fazer é o tom cinza aqui, certo? A gente faz esse tom de cinza aqui com a tinta PVA branca e aquele tingidor. Tem que abrir devagar aqui para ele não espirrar em cima, né? Tinta branca e aquele tingidor. E aí você mistura a tinta branca e o tingidor preto e você vai dando a tonalidade de cinza que você quer. Beleza? Então, nós vamos fazer o primeiro trabalho em cima dessa peça aqui. Muito cuidado para onde você estiver trabalhando, porque como é uma tinta meio ralinha, ela respinga bastante. Então, tem que ser com bastante calma. Quem quiser aplicar ela uma vez, esperar secar e dar uma segunda mão para ela ficar bem, aquele cinza bem puxado, pode também. No nosso caso aqui, eu vou aplicar apenas uma passada. Beleza? Eu vou dar também, aí, se liga aí em duas dicas, duas ou três dicas que eu vou passar para vocês aí nesse decorrer desse vídeo aí. Que é dica bem, bem válida. Principalmente para quem faz, está fazendo aí os trabalhos para vender, né? Ó, o tom de cinza aqui, tonalidade meia clarinha. Muito linda essa cor aqui que eu gostei, esse tom de cinza. Então, então, vamos lá. É aqui. Tá vendo aí. Beleza? Concluído isso Você espera ele Secar Beleza? E aí depois você entra Fazendo o efeito Com a tinta preta Certo pessoal? Então é isso aqui Beleza pessoal? Então se liga nessa primeira dica aí que eu vou dar pra vocês Bom pessoal A primeira dica que eu quero dar Seria em relação A pintura No caso aqui a lixa Se vocês vão ver quando você acaba de lixar Aqui ó Como o trabalho é feito no cimento E você entra com a primeira mão daquela massa Pra impermeabilizar Aquela massa De massa corrida com cimento e cola E ele fica lisinho Só que quando você lixa Ele faz uns efeitos Tipo pátina Certo? Então isso aqui cara Fica lindo Quem quiser Pode manter ele desse jeito aqui ó Por exemplo aqui ó Acabei de deixar um pedacinho aqui Sem lixar Aqui eu entrei Com a nossa massa de cimento De massa corrida E cimento E na lixa Você pega Ao lixar ó Você determina Aonde você Lixa um pouquinho mais Ou um pouquinho menos ó Ó E vai fazendo um efeito Ó Pátina nele ó Aí ó Beleza? Após esse efeito criado Você Tira Pode até meter ele Num balde de água Pra tirar tudo o pó Esperar secar E depois vai aplicar Resina Nele Você aplica Duas mãos de resina Né? Pode ser resina Base de água E pode ser Resina base de solvente Após a resina secar Você pode entrar Com uma mãozinha De verniz Também fica um trabalho lindo Depois você pode Plantar nele A vontade Beleza pessoal? Essa é uma primeira dica aí Nossa Pra quem gosta Desses efeitos Pátina aqui Beleza? Ah Você pode fazer ele De outra cores também Quando você for aplicar Essa massa Pra impermeabilizar Você coloca Tingidor Nela Da cor que você quiser E aí Quando você for fazer O efeito pátina Essa parte Que tá branca Vai ficar na cor Que você quiser Beleza? Feito aí pessoal Bom pessoal Esse outro aqui Nós vamos fazer O vermelho Que vamos dar As ranhuras Em branco Beleza? Então Aqui ó O vermelho Olha Tá Peraí A ralinha Esse vermelho Que que houve com ele Ó Esse aqui ó Automaticamente Eu vou ter que dar Duas passadas Ou vou deixar ele assim mesmo Como ele vai ser Vai ser aplicado Pra Pra área De prantinhas Verdadeiras E eu vou fazer Os traços nele No branco Então acredito Que ele vai ficar Dar um efeito Legal também Vamos ver Isso Já Né? Esse aqui Ele ficou Ficou ralinho Aqui ó Porque essa tinta Aqui na verdade Eu já tinha Ela preparada Certo? Mas esse aqui Também é A tinta PVA Branca E Jogar Daquele Tingidor Vermelho E aí Você vai Dando Vai jogando Até atingir O tom Que você Quer Aí ó Beleza Muita calma Quem quiser Pode dar Uma outra Aplicação Depois que secar Mas eu não vou Eu vou Manter ele Dessa forma Certo pessoal Vamos entrar aí Com a outra Dica Que é bem Importante Para quem Para quem Vai vender É uma dica A qual o pessoal Me pergunta Muito Beleza Vamos a nossa Dica aí Pessoal Pessoal Uma das dicas Que agora A segunda dica Do nosso vídeo É uma que o pessoal Me pergunta muito Se eu não trabalho Nada Por dentro do vaso Se eu não passo Nada Geralmente pessoal Eu não passo Por causa Esse vasinho Aqui Ele vai ser Enchido De areia De terra Para Para colocar Suas plantas Entendeu E esse Essa caixa de leite Que está aqui Ela forma Também uma manta Protetora Que Ajuda com que Não passe Infiltração Mas Vocês podem Sim Eu até estou fazendo Agora Está revestindo Ele por dentro Até porque Se você Está vendendo Não vai vender Com ele Com essa caixa De leite Aparente Aqui Então é bom Realmente Você passar Né Alguma coisa Aqui por dentro E o que Que eu passo Aqui para Acabar de permeabilizar E ficar legal Eu faço Uma mistura Pessoal Aqui ó De cola Cola e cimento Certo Cola e cimento Forma Uma Uma massa Impermeável Muito boa Não tenho Não tenho Não tenho Medida Beleza Deixa eu pegar Pegar uma colherzinha Lá Estamos de volta Aí Eu sempre esqueço Alguma coisa Ó Então para mostrar Para vocês Não tem medida Então vamos lá Uma Uma colherzinha De De Cimento E Adiciono Cola branca Certo E faço Uma massa Entre esses dois Produtos Aqui ó Quem quiser Para poder Misturar melhor Pode dar Uma pitadinha De água Eu não coloco Mas pode Porque Ela fica Ela fica um pouquinho Mais Molinha Certo Mas Eu Particularmente Não coloco A água Que é para ela Fazer uma massa Mesmo Propriamente Dito Ó Certo É só Esses dois Ingredientes Que eu utilizo É Cola E cimento E ela Forma Essa massa Com Essa massa Pronta Aí Eu pego Lá O meu Pincel E já Certo E faço A aplicação Ó Você vê Que ela Fica Ó Fica uma massa Muito boa Sem se dar dano Para vocês Aí Visualizar Certo Então você Aplica Essa massa Em todo O vaso Por dentro Eu Aplico Uma vez Espero Secar E dou Outra Aplicação Nela Eu passo Duas vezes Mas quem quiser Pode aplicar Só uma Que ela Já Já faz Que aqui É só o fato De cobrir A caixa Impermeabilizar Eu passo Duas vezes Que ela Protege Mais ainda As caixas Então se ela Dura aí Mais ou menos Cinco anos Um exemplo Então ela Passa a durar Dez Certo pessoal Então É isso aqui Ó Impermeabilizada Tá aí A nossa dica Segunda dica De hoje Finalizando Nossas dicas Bom pessoal Voltando Aqui agora Faltou a gente Concluir O vaso Na cor branca Ele já Tá com O fundo Branco Mas como Esse aqui Vai ser branco Então eu vou Aplicar uma Segunda mão Nele Pra que ele Fica Uma tonalidade De branco Bem mais Forte Ó E a dica Aí agora Sem sair Da tela Podem Investir Essa massa Aqui pessoal Ela fica Como Depois de seca Ela fica Como se fosse Uma massa Resinada Cara Entendeu Fica Muito boa Muito forte E Invista Quem faz Pra vender Nesse estilo De vazinho É Na massa De cimento Que a procura Que a procura Na verdade Tá sendo Maior Do que Os vazinhos Artesanal E eu cheguei A conclusão De que Como eu já falei No vídeo Anterior Né O pessoal Gosta Realmente De De mexer Na terra Terra Né Aí finalizando Aqui Aqui Certo pessoal, agora Vamos para a ranhura de cada um Beleza? Vamos dar uma adiantada novamente Bom pessoal, como eu acabei de pintar no branco A gente vai iniciar aqui Nossas ranhuras no vaso Vermelho, que vai ser os traços Branco Bom, a gente suja o pincel No branco Tira O excesso Certo E aí pessoal, não tem assim Vamos dizer, marcação Milimetral, não, sai Certo Riscando O seu vaso Pronto Isso aqui Finalizamos primeiro aqui Agora nós vamos para o cinza Vamos limpar aqui o O branco Certo, o cinza Eu vou usar a bisnaguinha Para te encher Na cor preta Esse foi aquele que eu Coloco um pouquinho nela Suja a pontinha dele do pincel Tira o excesso Tira o excesso E E aí Nessa Quando você usar a bisnaguinha Você nem precisa colocar de novo Só ir apertando ele Ó E finalizou E finalizou E agora vamos Entrar com o branco O branco A bisnaguinha vai ser Vermelha Vou dar uma lavadinha Nesse pincel Porque como está com o preto Bom O vermelho A gente faz Do mesmo jeito Né Bisnaguinha Tingidora Vermelha Sacode bem ela Põe um pouquinho ali Suja O pincel E Eu acho que Que esse tipo de 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 pintura Excelente Para você utilizar o vaso Na sacada Na varandinha Beleza Então pessoal Por enquanto está concluído O verniz E a resina Eu não vou entrar agora Porque eu vou esperar ele secar E o tempo também Não está ajudando Mas É Comprimentando Eu vou pintar Um Com a resina E dois Eu vou passar o verniz Depois eu bato as fotos Aí E posto aí Para a gente ver Obrigado Beleza Beijo No coração Pessoal Boa semana Para nós Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau